Olá meus pacientes, estão preparados para acontecer a maior sessão de terapia do mundo? Como vocês sabem, tudo vira terapia e aqui é 1000% todo dia. O que vocês sabem, tudo vira terapia e aqui é 1000%. O que vocês sabem, tudo vira terapia e aqui é 1000% todo dia. O que vocês sabem, tudo vira terapia e aqui é 1000% todo dia. O que vocês sabem, tudo vira terapia e aqui é 1000% todo dia. O que vocês sabem, tudo vira terapia e aqui é 1000%. O que vocês sabem, tudo vira terapia e aqui é 1000% todo dia. O que vocês sabem, tudo vira terapia e aqui é 1000% todo dia. O que vocês sabem, tudo vira terapia e aqui é 1000% todo dia. O que vocês sabem, tudo vira terapia e aqui é 1000% todo dia. O que vocês sabem, tudo vira terapia e aqui é 1000% todo dia. O que vocês sabem, tudo vira terapia e aqui é 1000% todo dia. A CIDADE NO BRASIL Onde que ele é da barba, deixa a vontade de ver Fudei, 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 fudei E o céu da puta se foi, enquanto eu aperto o erro Fudei, 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 fudei E o céu tá tudo aqui com ti, eu fico próximo Atravessando, levando a batida Quem gostou, levanta a mão, joga o mal pra cima Quem ganhou pela terapia hoje, levante a mão e faz barulho aí Com um pouco de estar, entra feliz, tira o plato Tira, 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 tira Você encontra a vida, você me nascer Toma, 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 toma Você encontra a vida, você me nascer Toma, toma, toma Se encontra a vida, você me nascer Toma, toma, toma Tira ou não, tira minha roupa aqui hoje E bate, me arranha, me puxa E xinga, me bate, me arranha, me puxa Ela é tranquila Cadê o gritinho, nós soltamos Vai lá, tem minha bola, vai lá, tem minha paz Tira a roupa 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 Quem tá muito feliz, tá sido milhão, mas calma pra cima Tira a roupa Tira a roupa Passar na frente do mundo Jogando cabelo Luz, nada na foto Na frente do espelho Quem tem orgulho de ser maraia Música 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 Trepa, 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 trepa Tudo bom ou sempre está só hoje a semana Seppa Entrevam, trepa, trepa, trepa Não vou lembrar Quando eu quero, gente, vai dadinha Porque eu accelerate Ele tá incluindo a celta Quando eu tô aqui dos e-dos Homem-teu, certaine Onde eu tô te tentando arch o rosto que tem Mas eu só nego Pra você que vai A perna do meu lugar Na Tóquia Não precisa de me apaixonei nessa botada Na minha sota, bebê, é só uma cintada Desiste o que promete Então muito velho, desiste o marido Já me abasinho, eu consigo lá Tira, 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 tira Vem pra, pra me dar, pra você se emocionar Movimenta devagar Vou voltando Vou voltando nela Só ela me vê que ela já vem de perna Eu disse, pica, pra me dar, pra você se emocionar Movimenta devagar Pra tu não se machucar Vou voltando tudo, tudo Só ela me vê que ela já vem de perna Eu sou um homem Cheguei, mas tu saiu porra Já mais tome É mais só se foa Mas não é espalha, é pra graça E quero terapia Dinheiro não é problema Eu posso merecer Eu faço uma lera Pela, moleque, boa, mera Mais um beijinho Penta, moleque, boa, mera Mais um beijinho É mais um beijinho É mais um beijinho Eu quero o dinheiro, quem tá muito feliz na terapia, bota a mão pra cima Quem gostou, vai te amar e faz barulho 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 Eu posso fazer repétuo? 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 Eu posso fazer repétuo?